Olá, eu sou a Eliane dos Anjos, sou terapeuta holística, sou dirigente do espaço de cor e inovação ensinada do amor no Rio de Janeiro e hoje eu vim falar um pouco sobre o sagrado feminino porque eu recebo muitas mensagens de mulheres que perguntam qual a importância, o que acontece nesses círculos e às vezes muitos questionamentos também sobre eu preciso ir para me curar, como é que é isso, vou ser obrigada a menstruar, eu não gosto e eu queria muito matar essas dúvidas, né? Lembrando sempre que isso tudo é muito a minha visão e eu acredito que no mundo existem muitas visões e que cada um vai ter uma visão diferente e que não necessariamente que existe uma certa ou uma errada, mas pela minha experiência, o sagrado feminino, ele é a cura do planeta ele é a cura de todas as relações. Quando a gente se relaciona bem com o nosso feminino, a gente se relaciona bem com a nossa espiritualidade com a nossa sensibilidade, a gente se relaciona bem com o nosso masculino, a gente se relaciona bem com os animais a gente se relaciona bem com o todo. Pela minha experiência, quando a gente começa a olhar para o nosso ventre uma cura tão grande aparece que é como se a gente colocasse todas as nossas dúvidas nos seus lugares é como se a gente começasse a arrumar a casa e a gente descobrisse uma chave e aquela chave ela se vira em um momento e parece que tudo fica claro não necessariamente que tudo fica resolvido, mas fica claro. Então, vai da gente caminhar e começar a curar porque a cura que a gente busca, ela está sempre dentro da gente às vezes a gente fica em uma caminhada de busca de cura muito profunda cura das emoções, cura do mental, cura física quando na verdade tudo está dentro da gente. Eu tenho uma visão muito espiritualizada do mundo com todas as coisas eu consigo trazer para a minha vida espiritual não sei se é o correto para todo mundo, mas foi assim que eu consegui caminhar dentro da minha vida e curar todas as minhas patologias físicas, emocionais e mentais que surgiram até hoje foi levando elas para a energia espiritual. Eu vejo o sagrado feminino como um movimento cultural, social e espiritual mas eu pego muito mais o movimento espiritual do sagrado feminino que é fazer com que a mulher olhe para o ventre dela e perceba o quanto ela é uma fonte geradora de vida nesse planeta o quanto ela é magnífica, poderosa e quando ela percebe o poder que ela tem ela fica livre livre dos conceitos dessa sociedade que na minha visão é completamente doente livre dos conceitos que foram colocados por diversas culturas e religiões que os nossos pais, os nossos avós vivenciaram o nosso país o nosso estado e isso vai sendo dissolvido porque ela está olhando para ela e ela está olhando para uma parte muito sagrada que é o ventre e muitas mulheres me mandam mensagens falando que tem pavor de menstruar que tem pavor de sentir dor e eu entendo completamente eu passei durante muitos anos da minha adolescência com muitas cólicas e muita dor, muita dor inclusive foi receitado anticoncepcional porque tinha o início de uma endometriose enfim, tudo isso aconteceu quando eu fiquei menstruada quando eu fui muito nova também e os meus pais não tinham muito dessa consciência e eu vivi em um mundo muito machista por eu dançar, por eu ser bailarina e as pessoas não respeitarem muito o feminino então eu não respeitava muito o meu feminino e quando eu descobri a importância de olhar para o ventre quando eu descobri que se eu me olhasse como mulher e se eu me empoderasse do meu poder o meu ventre não ia mais me dar problema nenhum quando eu olhasse para ele e dissesse para ele assim você é sagrado, me perdoe, me desculpe por tudo que eu fiz eu não sabia ele simplesmente ia me ouvir e a gente ia entrar em uma sintonia de uma integração tão profunda que a cura ia chegar quando eu percebi isso eu descobri que esse era o caminho então foi através dessa cura que eu comecei a trabalhar como sagrado feminino que eu comecei a querer passar isso para outras mulheres e isso já tem 7, 8 anos e cada mulher que eu encontro e que paia os encontros e que percebe o seu ventre e toda a modificação energética que quando a gente simplesmente olha para dentro da gente e está disposto a mudar a se curar acontece é tão mágico é tão magnífico que vale a pena então o que eu tenho para dizer sobre o sagrado feminino é que ele é uma cura não só para as mulheres mas também para toda a energia feminina do planeta ele é uma cura para o feminino para os elementos femininos a terra, a água ele é uma cura para as nossas relações e quando a mulher se posiciona dentro dela quando ela se desperta todos à sua volta são obrigados a se despertarem ou a se dissiparem porque uma mulher desperta ela irradia uma luz tão profunda que ela é capaz de curar o sol já está ali então eu acredito muito no poder feminino eu acredito muito no poder espiritual feminino e eu espero que o pouco que eu tenha dito possa ter ajudado muito de vocês então o círculo de mulheres é um momento onde você se conecta com você você vai se conectar com outras mulheres também mas todas elas estão sendo um reflexo do que tem dentro então procure procure um dia muitas das vezes o círculo às vezes é uma vez no mês uma vez a cada 15 dias uma vez na semana dependendo da sua cidade do seu estado do seu bairro busque essa cura busque olhar para você você merece isso nós merecemos um momento de olhar para a gente um momento de nos curar e de perceber que vale a pena um momento de nos curar e de terça um momento de nos curar que guarda as memória de todo o ayer limpio o meu passado eu vou adornar floritura hermosa abrete ao placer Vale a pena você investir na sua cura, vale a pena você se presentear com algo que te ajude a ser melhor pra você mesma Não pros outros, mas pra você. E é nisso que eu acredito e é isso que eu vim compartilhar hoje Quem tiver mais dúvida pode me escrever, pode mandar mensagem É sempre bom a gente estar matando dúvidas sobre questões que estão aparecendo no mundo E que são tão curadoras, mas que às vezes tem um movimento tão pesado contra Então, o que eu sinto do movimento do Sagrado Feminino é que cada mulher, quando se conecta consigo mesma Ela é capaz de curar não só ela, mas o mundo Então, gratidão, gratidão por me ouvirem E é namastê Eu sou a Uriel dos Anjos e assim falei, espero te ajudar Estou un favor de Deus Que estará o centro do poder Você guarda as memórias de todo o aí Que guarda as memórias de todo o aí Obrigado.